Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vai ser um videozinho de comprinhas algumas coisas, bem pouquinhas coisas na verdade, que eu comprei na Shopee e aí chegou agora, há pouco tô até gravando aqui fora, as caixas já estavam aqui fora e também porque aqui tá fresco, né? Lá dentro tá bem quente só com ventilador e o ventilador faz barulho, né? Então eu preferi gravar aqui e achei até bem legal o fundinho das plantinhas ali então, gente, e também uma comemoraçãozinha, uma mini comemoraçãozinha que eu fiz pro Shopee pra tirar a fotinha dele de 6 anos como eu tiro todo ano e esse ano eu ainda não tinha tirado e na verdade já tava atrasado e aí depois que eu mostrar essas comprinhas, eu vou mostrar a comemoraçãozinha do Shopee pra vocês verem, tá bom? Então, acompanha o vídeo aí Então vamos começar então, né? Já que é tão pouquinha coisa dessa vez Esse vídeo, eu tô gravando no domingo Esse vídeo vai ao ar amanhã na segunda E amanhã na segunda-noite, né? Meia-noite Vai dar 12 do 12 na Shopee Vai ter com pão, hein, gente? É... No caso, hoje, vocês estão assistindo a segunda Hoje, meia-noite E aí, é claro que eu vou aproveitar e comprar algumas coisinhas, né? Já tô abrindo aqui uma caixinha Vocês me acompanham aí, os vídeos anteriores Eu comprei bastante vaso, né? E a saga de comprar vasos rosa continua E aí, ó, são maiores porque os que eu comprei são menores É... Engana, viu? Não há não se engana A gente acha que é um pouquinho maior Mas, na verdade, é menor Esses são bem grandes, ó Tem mais que um pau Eu acho que eles são 3 litros, esses aqui Aí são 3, ó Rosinha, um rosa diferente, ó Essa maior, provavelmente, é vaso maior, né? Olha o tamanho disso perto da minha cabeça É bem grande, gente É um maior e um menor Mas, mesmo assim, ó Esse aqui também é grande E olha que eu tenho a cabeça grande Ó, bem grandão Bem mesmo E é o mesmo esquema dos outros Ele tem um prato, ó Esse aqui é pra colocar a espada de São Jorge Que tá ali E aí vai caber certinho aqui, ó Bem Barbie Esse aqui também tem um prato, ó Esse é o número 28 Esse aqui é o número 35 E esse é o 22 3 E aí aqui Já dá pra ver É tapete De que? De pelúcia Que cor? Rosa Ó, são dois É uma passadeira de 1,20 1,20m Por 50 Acho que é isso Ó Comprei pra colocar lá no quarto Mas Eu vou colocar lá no quarto Só esse aqui E eu não vou colocar dos dois lados da cama, não Vou colocar só na beirada Do lado Coloca o pé Colocar no chão Dá até pra colocar em cima da cama e fazer de peseira Mas não, é pro chão Esse aqui Eu tava pensando Em... Que agora eu tô blogueira Deixa eu falar pra vocês Tomei blogueira O meu Instagram mudou É, eu já coloquei o Instagram novo aí na vinheta Eu só mudei o nome dele Porque agora ele vai ser O Instagram É, de blogueira E aí Eu vou deixar aqui de novo Passando pra vocês ver É, o Instagram novo Novo não, é o mesmo, tá gente? Eu só alterei o nome E quem não me segue lá Segui também Porque muitas coisas agora Eu posto lá primeiro Porque Pra depois gravar Depois que vocês aqui do YouTube Ficam sabendo, tá bom? E aí eu comprei isso aqui, ó Mais clarinho Como eu disse agora Eu tô blogueira Pra tirar foto de alguma coisa Aqui Fazer tipo de fundo E colocar lá Talvez eu uso esse só pra foto Talvez eu nem vou usar ele em casa Pra fazer uns fundos bem legais de fotos Por exemplo Vou abrir logo aqui Essa última coisa Pra vocês verem Era uma coisa que eu queria muito Gente Muito Que a minha tá toda torta Capenga Soltando o trem de abrir Quando a gente vai abrir Ele voa longe Uma torneira rosa Flexível Gente Olha É muito top Ela tem Uma regulagem aqui, ó Você roda pra um lado Ela cai De uma vez Você roda pro outro Ela cai estilo chuveirinho E aí, ó Ela não é a que você fica Precisa Torcer É só pra lá e pra cá, ó Pra lá e pra cá Abriu e fechou E aí Eu vou tentar Colocar lá Sozinha Agorinha E aí Eu mostro pra vocês Como que ficou lá na pia Tá bom? E aí, gente Vocês viram que eu montei A árvore de Natal, né? Só que todo ano Eu tenho que comprar Pelo menos Um enfeitezinho Pra colocar Pra dar sorte A árvore é velha Mas sempre tem que colocar Um enfeitezinho Pra dar sorte Eu coloquei isso Na minha cabeça Então todo ano Eu compro Um ou dois enfeites O ano passado Eu comprei Acho que Uns negócios Uns bichinhos Uma reina E um papai noel Tipo de Velcro Não Ah, outro material Lá Não sei o nome E aí Esse ano Eu comprei isso aqui Que eu vi Na lojinha No dia que eu fui Comprar As terras Que eu vou mostrar Glorinha pra vocês Que eu comprei Terras Aí eu comprei Esse aqui São dois Negócios Daqueles É tipo Um instrumento musical E um sininho E tudo Rosinha Aí eu vou colocar lá E esse laço aqui Ele é diferente Ele é do mesmo Que tem lá Só que A estampa dele É diferente Aí eu vou colocar lá também Porque Árvore velha Mas tem que ter Um Enfeite novo Pra tá forte Né Aí ó Gente Eu já troquei É Quem quiser O vídeo É Que eu gravei Trocando Tá lá no Instagram Tá bom Instagram Tá passando aí embaixo Assim Vamos lá ver Vamos lá ver Que foi o mesmo Que troquei Aí ó Bem flexível Vai pra cima Vai pra baixo E aí só Bem facinho De ligar E desligar E aí ó Tá no estilo Chuveirinho Né Aí tem essa Opção aqui também Aí é bem legal E foi isso E aí gente Agora Vou pendurar Enfeites novos Aí gente Eu pensei que era Uma peça só Né Desses negócios Isso aqui Porque tava Tudo atrás Aqui Assim Mais ou menos Só que são Três peças Aí essa Eu vou colocar Aqui Calcinho Vim E aí esses aqui Não tinha um negócio De pendurar Eu coloquei uma linha Branca Porque A água É branca mesmo Aí eu vou dar Um jeito De pendurar Por aqui Assim O outro Acho que eu vou Colocar do outro lado É meio difícil Achar espaço aqui Coloquei aqui Ó gente Um E aí aquele Lá assim Diferente Tá vendo que Todos são assim Né Esse aqui Parece que tá solto São assim Rosa com estrelinha E aí Todos os lá São assim Aí esse que é Diferente Ó Ó Pra você ver Estrelinha E zebrinha Aí eu coloquei aí Agora tem Feitos novos Aí aquele Eu coloquei aqui Com o sininho E o outro Negocinho Eu coloquei aqui Ó Foi isso Agora eu vou mostrar Um vídeo Que eu gravei Mais cedo Pra vocês Tá bom Gente Deixa eu compartilhar Com vocês Que eu fui No centro Ontem Comprar Terra Porque A terra Que eu tinha Que acabou Dois pacotão Acho que tem uns Doze quilos De terra Deixa eu rasgar Aqui Pra mostrar Só que aí São diferentes Terra nobre E esse é terra Mesmo Aí por exemplo Esse aqui É terra com Cocô de minhoca Que significa Que é terra Também Umas Umas De minhoca Aí tem Desse aqui Também Cada um Tem um quilo Tá vendo Esse Pera Está furando Esse aqui É uma terra Com adubo De Cocô De vaca Adubo De curral Aí São Desses Três Aí Tem Doze pacotes Desse E aí Depois Que eu saí De lá Eu passei No mercado Pra ver Se eu achava O patê Pra fazer Um bolinho Pra tirar A foto Do choquito E o que Que aconteceu Eu fui No mercado Comprei Um monte De coisa Esqueci De comprar O patê Acredita Aí agora Tá ali No fogo Um Arroz Só com Água Sabe Que eu Vou montar Um bolinho Vou ver Que que eu Faço Da vida Pra tirar A foto Dele Que já Tá atrasada E aí Quando eu Passei Lá No mercado Eu Fui Comprar O patê Esqueci De comprar O patê E voltei Com o que? Com a plantinha Nova E aí Essa aqui É bem Legal Ela já Vem com Negócio De Boas Festas É como Se fosse Um presente Pra dar De presente Aí Essa aqui Eu não Tenho Eu achei Legal Que ela É bem Fofinha E ela Cai Entendeu E aí Eu vou Passar Pra um Vaso Maior Pra ela Ficar Mais Confortável Deixa eu Que tu Tá correndo Ali E aí Passar Pra um Vaso Mais Confortável Eu pendurei Eu pendurei Ela Aqui Por enquanto Porque Num vaso Maior Ela Fica Mais Confortável Né Aí Comprei As terras Também Pra replantar Aqueles Que ainda Não Tá em Vaso Rosa E E Esses Daqui Né Que foi Aquilo Que eu Mostrei Esse Aqui Que eu Comprei Também Por último Pinheirinho Aí Eu vou Replantar Eles Aí Não sei Que dia Que eu Vou Replantar Não Quando Eu Replantar Aí Eu gravo E mostro Pra vocês Como Que ficou Esse Cantinho Todo Trabalhado No Rosa E Verde Tá Bom Agora Eu vou Terminar De fazer O Arroz Lá Do Choquito Montar Pra tirar Fotinha Dele De todos Os Anos No Final Do Vídeo Eu faço Uma Montagenzinha Ou Um Slide De Vídeos Ou Um Slide De Fotos Com Várias Fotinhas A de Uma De Dois A de Três A de Quatro A de Cinco E Agora A de Seis Tá Bom Dois Mil Anos Depois Aí Gente Ficou Assim Coloquei O Balô Aqui E O Arroz Que Tá Lá É Arroz Que Eu E aí Só Com Água Tá Tá Aqui Ó Aí Coloquei A caixa Pra improvisar Um Paninho Eu coloquei Lá Na Vasilha Dele Mes Que Aí Já Almoça Né Tá No Hora De Almoço Coloquei Umas Ração Em Volta O Bolinho De Arroz Que Tá Se Desmontando E A Velhinha Seis Vai Pro Lá De Lá Pra Você Aparecer Não Pera 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 Aí Vamos ver Se ele Para Nessa Posição Para Não Como Que Eu Vou Tirar Uma Foto Desse Cachorro Gente Eu Vou Tentar Tirar Uma Foto Dele Aqui Aí Eu Coloco O Resultado Da Foto Pra Vocês E Gravo Ele Comendo Aí Gente Eu Tinha Esqueci De Colocar Os Copinhos Com Os Petiscos Coloquei Agora Ele Tá Ali Vamos Dar Pra Ele Gente Que Ele Tá Agoniado Resultado Daí Na Hora Da Edição Biscoito Você Não Vai Comer Agora Porque Você Vai Almoçar Fechou Temos Um Acordo Então Bora Deixa eu Tirar A vela Coloquei Gente Na Vasilha Dele Mesmo Porque Eu Não Comprei Nenhuma Da Aquelas Bandejinha Descartável E Também Eu Fui No Mercado Para Comprar O É Como Que Chamam O Patê Zinho Né Que Só O Patê Nossa Senhora Ah Não Choquito Faz Isso Não Só O Patê Quando Desenforma Já Vira Um Bolo Né Tem Que Tirar Aqui Gente Não Vai Dar Um Mão De Bicho Deixa Ele Comendo Aí Tchau E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like pra me ajudar no engajamento. É de graça e me ajuda bastante. E assim o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos. E ajuda a compartilhar com mais pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo na opção todas. Assim vocês não vão perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu postar. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!